Você disse que não sabe se não Mas também não tem certeza que sim Pode ser, quando é assim Deixa vir do coração Você sabe que eu só pensei em você Você diz que vive pensando em mim Quer saber se é assim Você tem que largar a mão do não Soltar essa louca ardeira de paixão Como doer pra decidir Só dizer se ou não Você adora Eu levo em sério Mas você que só Você me desabressou nessa dor Me remete ao frio que vem lá do céu E se fizer a sério Eu quero um a um Sei lá, quem te dá Não quer meu calor São Jorge, por favor Me empresta, dragão Mas posso aprender japonês e mais O que você decide se dá Não Você disse que não sabe se não Mas também não tem certeza de sim Quer saber se não Quer saber quando é assim Já vi do coração Você sabe que eu só pensei em você Você diz que vive pensando em mim Você tem que largar a mão do não Soltar essa louca ardeira de paixão Não há pouco doer pra decidir Só dizer se ou não Você adora Ou sim Eu levo em sério Mas você que só Você me desabressou nessa dor E me remete ao frio que vem lá do sul Insiste em zero a zero Eu quero um a um Sei lá, quem te dá Não quer meu calor São Jorge, por favor Me empresta, dragão Mas posso aprender japonês e mais O que você decide se dá Ou não Obrigado